Música Ministério Solidariedade Social e Inclusão, Serralo Alteração, Balei, Conaba, Emo, Deficiência, Nune, Deficiência e Sira, Rua Idade, Kik, Mosch, Bele, Retta, Subsídio, Rússi, Governo. Música Música Governante não é atuíra, mas que é deficiente, minoridade é direita para o subsídio, mas o governo sempre foi apoio da Rússia e ajuda humanitária, onde facilita para a necessidade da União. Música Bele foi ajudas ao cadeira de rodas, bele foi ajudas ao neita colhe a bacira de invalidez, bele foi ajudas ao equipamento de sira precisa de unir para facilitar sira e a família que matam bacira. Música 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 Música